Será que a mulher moderna merece a sua atenção? Esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Meu amigo, o negócio é o seguinte, eu vejo muitos homens aí, meu irmão, dando mortal triplo carpado, dando sangue, enfim, fazendo o possível e o impossível para agradar algumas mulheres. Agora, a questão é a seguinte, essa mulher, ela merece sequer a sua atenção? Você está entendendo o drama? Eu não estou falando aqui dela merecer você investir pra caramba, se dedicar. Não, estou falando o seguinte, por acaso ela merece algum resquício da sua atenção? Esse vai ser o tema do vídeo de hoje, mas antes de eu me aprofundar nesse assunto, aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal e também clicar no sininho para ativar as notificações e você receber um aviso sempre que eu fizer um vídeo novo. Vamos entrar de sola nessa parada então, meu amigo. O que a gente mais vê hoje de normal no comportamento da mulher moderna é ela dizer que ela quer ser tratada como uma deusa, sendo que, assim, muitas vezes essa mulher nem chega a ser medianamente bonita e nem tem, assim, nenhum atributo demais para querer ser tratada como uma deusa. Mas eu quero começar pelo seguinte, brother, você acha que uma mulher que fala que quer ser tratada como deusa, como um ser, assim, superior de cima do pedestal, você acha que essa mulher, para início de conversa, ela sequer merece a sua atenção? Você acha que uma mulher que tem esse narcisismo patológico que a gente vê em muitas mulheres hoje em dia, você acha que isso é uma coisa normal? Você acha que isso é uma coisa saudável? Você realmente gostaria de ter do seu lado uma mulher que espera que você se desdobre, que você mova montanhas, faça do possível e do impossível para agradar ela? Sendo que, assim, a princípio, ela, de repente, ali faria uma ou outra coisa sendo recíproca com você. Mas, assim, esse tipo de mulher, ele sequer, essa mulher sequer merece alguma atenção sua para início de conversa? Na minha opinião, é óbvio que não. E aí, por que ela merece tudo isso, assim? Por que ela merece esse tratamento de deusa? Porque ela é empoderada? Brother, na boa, o que quer dizer, hoje em dia, essa porcaria de ser empoderada? Eu já nem sei mais o que isso quer dizer, porque tem umas mulheres que sequestram, digamos, essa expressão para rebolar a seminua no TikTok, ter, assim, várias liberdades que, beleza, uma mulher solteira até poderia ter, mas ela quer ter essas liberdades com você dentro de um relacionamento. Então, o que é essa mulher empoderada que quer ser tratada com uma deusa? Aí ela, dentro de um relacionamento com você, ela vai fazer o quê? Vai ficar rebolando seminua no TikTok, chamando a atenção de uma porrada de homem, monetizando, não vou nem dizer monetizando a beleza, monetizando a vulgaridade dela para ganhar dinheiro em cima dos gados aí, dos trouxas, com o oligado, onlyfence, tá ligado, olig trouxa. Isso que é uma mulher empoderada, ou então a mulher empoderada é o quê? Eu vou fazer o que eu quiser, você não tem nada a ver com isso, você não pode se meter, ai, querido, você não pode falar nada, você não pode querer dar um pitaco, porque isso é violência psicológica. E aí ela vai entrar em um namoro com você, em um relacionamento, sério, caso seja isso que você queira, aí ela vai para a balada, ficar louca, beber, vai sair com as amigas, vai ficar dando ideia para um monte de carinha no Instagram, os contatinhos, é isso que é o empoderamento, porque, assim, infelizmente, o que a gente mais vê hoje em dia é exemplo de mulher que fala que isso é o empoderamento. É só você ver aí, brother, fica cinco minutos no TikTok que você vai ver a mulher dizendo que isso é empoderamento. Aí tem essa outra questão de não, porque eu sou uma mulher independente, não sei o quê, eu não preciso de homem para nada. Brother, na boa, na minha opinião, a mulher ser independente, isso não tem nada a ver com a questão homem. Todo adulto deve ser independente. Isso, para mim, não só na minha visão, mas na visão de muitos terapeutas, aí na maioria deles, o que diferencia uma criança, um adolescente de um adulto é você ser independente. Então, essa questão da independência, isso não é, ai, nossa, como isso é uma coisa surreal, não, brother, isso é o mínimo. A pessoa adulta, ela tem que ser independente, ela tem que caminhar com as duas pernas, não pode ficar vivendo encostado nos pais, seja homem ou mulher. Então, assim, essa coisa de, ai, nossa, eu sou independente, e aí já começa a rolar essa história de que homem tem medo de mulher independente, começa a confundir tudo. Brother, você ser independente, você caminhar com as próprias pernas, isso é o mínimo, e isso, para mim, não é o suficiente, entendeu? Uma mulher ser empoderada, barra emputerada, que a gente costuma brincar aqui, uma mulher ser empoderada, e ela ser independente, brother, eu não vejo isso como uma mulher que, como eu estou dizendo, eu não acho que essa mulher sequer mereça a sua atenção, que dirá você investir nela, se dedicar a ela, querer fazer dela a mulher da sua vida, eu acho que o que você deve procurar em uma mulher, são outras características, caso você realmente queira se relacionar com uma mulher. Então, brother, esquece esse discurso aí, que estão enfiando o goela abaixo aí dos camaradas, entendeu? De que mulher, ai, tem que ser livre, empoderada, independente, porque, meu irmão, esse papo aqui não cola não, entendeu? Olha só, se você está curtindo esse vídeo, aproveita para clicar nesse link aqui embaixo na descrição, para você baixar o meu e-book grátis, homem de alto valor, que vai fazer de você o homem de mais atitude na vida, que não abaixa a cabeça para a mulher, beleza? Mas, voltando aqui ao vídeo, uma mulher, para ela ser merecedora do seu investimento, para ela merecer estar do seu lado, primeiro, ela tem que ser bonita, ela tem que se cuidar, ai, mas não sei o que, e eu que não sou muito linda, brother, a parada é a seguinte, o homem, ele também tem que se cuidar, eu encho o saco dos camaradas aqui, você está ligado, eu encho o teu saco aqui, para você levantar ferro, para você se cuidar, para você se vestir bem, então, meu irmão, a mulher, para estar do teu lado, ela tem que ser bonita, ela tem que fazer por onde, ela não precisa ter, assim, o shape de uma Graciane Barbosa, sei lá, de uma atleta de fitness, nada do tipo, mas, porra, ela tem que se cuidar, meu irmão, ela tem que ser vaidosa para você, ela tem que se manter em forma para você, ao invés de ficar enchendo a cara de comida, porque, brother, assim como você tem que cuidar do seu corpo, e assim como você tem que estar bem apresentável para ela, manter uma boa forma, ela também tem que se dedicar a você, mantendo uma boa forma para você, sendo uma mulher, brother, mais desejável para você, não tem problema nenhum nisso, outra coisa, ela é uma mulher feminina, ela se arruma para você, ai, mas mulher tem que se arrumar para homem, tem que se arrumar sim, brother, porque, assim como o homem, ele também vai usar umas roupas maneiras, para ficar bem na fita com a mulher, e eu não estou falando aqui parada de gado, não, estou falando, meu irmão, se você quer ser um homem mais apresentável para as mulheres, se você quer até usar aquela questão da atração passiva a seu favor, você vai usar uma roupa maneira, você vai usar um perfume maneiro, você vai ter um corte de cabelo legal, se você usa barba, você vai dar uma forma legal na sua barba, você vai um barbeiro, então, da mesma forma, a mulher tem que se arrumar, tem que ser vaidosa, tem que ser feminina, e ela tem sim que ficar bonita para você, outra questão, essa mulher é educada, eu não quero saber essa história de empoderada, independente, barraqueira, meu irmão, desde quando o homem gosta de mulher barraqueira, o homem não gosta de mulher barraqueira, o homem gosta de mulher educada, que sabe a hora de falar, sabe a hora de ficar quieto, assim como nós homens também, tem hora que a gente quer para a gente falar, e tem hora que a gente fica quieto, eu quero uma mulher, brother, que eu possa apresentar ela para a minha família, para a minha mãe, para a minha avó, ela não vai ser desbocada, não vai ficar fazendo barraco na frente da minha família, entendeu? Outra questão, essa mulher, ela vai ser cooperativa com você, ela vai te ajudar na sua missão, você quando, brother, você, aquele dia movimentado, você trabalhou para caralho, você vai chegar em casa cansadão, ela vai, porra, está ali, contribuindo para a sua vida, entendeu? Te ajudando de alguma forma, ou você vai chegar em casa, ela vai ficar te enchendo o saco, te antagonizando com tudo que é assunto, entendeu? Perturbando o seu juízo, porque você, sei lá, meu irmão, tem umas mulheres que elas são tão chatas, que ela vai falar que você não pode, você não pode segurar a caneca desse jeito, você tem que segurar a xícara desse jeito, enfim, brother, tem umas mulheres que elas vão usar toda e qualquer oportunidade para te antagonizar, para te encher seu saco, para fazer o tipo uma disputa de quem tem o pau maior com você, e brother, essa mulher definitivamente não é uma mulher que você quer para um relacionamento, seja isso uma mulher que você vai namorar, ou uma coisa mais breve, um relacionamento de curto prazo, uma mulher que você vai ter um caso, e o mais importante de todos, meu irmão, essa mulher, ela vai te respeitar, ela vai te respeitar como homem, ela vai ficar dando mole para outros caras, vai ficar dando abertura para outros caras, vai ficar de kikiki com um monte de cara no Instagram, entendeu? Vai ficar rebolando, seminuando o TikTok, fazendo dancinha e tal, ou ela vai saber te respeitar, assim como é esperado do homem também, respeitar uma mulher, não ficar dando ideia em outras mulheres na rua, então isso eu deixei por último, mas na verdade essa seria a maior das características, o quesito principal, ela só é uma mulher que se dá ao respeito, e que te respeita como homem, meu irmão, se ela não tiver essas características, não é que assim, porra, investir e tal, não brother, ela simplesmente nem merece a sua atenção, beleza? Então meu amigo, a parada é a seguinte, não quero esse papo aí, dessa história de mulher imputerada, e nossa, independente, eu quero ser tratada como deusa, meu irmão, nem dá atenção para esse tipo de mulher, entendeu? Nem tenha essa dúvida, porque apesar de ser minoria, existe sim uma minoria de mulher legal aí, parceira, gente fina, respeitadora, que não vai ficar te dando dor de cabeça, entendeu? Não vai ficar discutindo com você, a troco de porra nenhuma, entendeu? E vai procurar sim, ser uma mulher parceira, firmeza do seu lado, como eu falei, eu estou ligado que hoje em dia, isso não é lá a grande maioria, mas brother, a parada é a seguinte, se ela não tiver essas características, assim, ela nem merece a sua atenção, beleza? E aí brother, você que sabe o que você vai fazer da sua vida, agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, você concorda comigo, você discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever, para você continuar acompanhando meus vídeos, e se você ainda não baixou meu ebook, Grátis Homem de Alto Valor, o link está aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço, até a próxima!